E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas! André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, hoje nós viemos aqui com um prazer, uma satisfação de mostrar aqui pra vocês tudo que há de melhor aqui na piscicultura urbana e na aquaponia. Exatamente, temos grandes amigos sempre desenvolvendo trabalho diferenciado e graças a grandes parcerias, tudo que é desenvolvido, tudo que é bacana, tudo que é legal, aqui no canal a gente apresenta pra vocês. Exatamente, pessoal, hoje nós temos aqui o nosso grande amigo Marcílio Batista. Ele já estava devendo, estava devendo novidades que o nosso Marcílio Batista, o cara é o MacGyver, ele está sempre desenvolvendo trabalho bacana demais, tem um sistema top da balada. Marcílio, obrigado pela parceria. E o Marcílio, hoje ele vai apresentar pra gente o seu decantador, é um decantador pra retirar as fezes, pra facilitar a vida de você que tem a sua piscicultura urbana. Exatamente, então assim, cada caso é um caso e se você quiser aderir a essa ideia do nosso amigo Marcílio, é top. Top da balada, exatamente. E você que está acompanhando, não esqueça de curtir o nosso canal. Deixe o seu like, curta, faça esse trabalho sustentável que está ajudando muita gente, da sequência, passar aí pra galera do país todo, beleza? Se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, você está curtindo nossos vídeos, está curtindo as nossas dicas, as nossas dicas semanalmente, viu pessoal? Aperte o sininho, aperte o sininho aí no canal pra você estar recebendo as notificações, tá bom? Beleza? Então é isso, hoje a gente vai apresentar pra vocês a automoção do nosso amigo Marcílio Batista, que o camarada é detalhista, é top da balada, tá bom? Ele tem mais novidades, mas hoje é os decantadores. É, você que quer ter um decantador com facilidade de retiragem de dejetos, é agora, tá bom? É isso aí. Então vem comigo, que a apresentação vai ser pra vocês. É isso aí pessoal, hoje nós temos aqui oferecimentos, como sempre aqui no canal, os nossos grandes parceiros, os grandes parceiros, hortiplantas aquaponia, está sempre aqui no canal curtindo, tem o nosso canal aquapeixe, é meu parceiro, grande abraço, sempre participando aqui no canal, e também não podemos deixar, viu pessoal? Se você puder passar lá, deixar o seu like nesse vídeo, exclusivo do nosso amigo Marcílio, no seu canal, olha só, Marcílio 63 Piscicultura São José dos Campos. É, dá uma passadinha, curta lá o vídeo do nosso amigo Marcílio, o canal do camarada é top, tem muitas novidades, muita coisa bacana pra você acompanhar, tá bom? Beleza? Então é isso aí, Marcílio, tamo junto como sempre, muito obrigado pela parceria, e coloca pra rodar, manda! Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcílio 63 de São José dos Campos, eu fiz um vídeo, tá? Só que é muito longo, entendeu? Eu mostrei o sistema, eu mostrei as duas automação, e as alterações que eu fiz aqui, tá? E eu vou falar por pedaços, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo, porque nem muita gente tem todo esse tempo do mundo pra poder ficar olhando na internet. O negócio é mãoz da obra e fazer, né? Então aqui tá o meu sistema, tá? Tá lá explicado no outro vídeo, entendeu? Vamos direto ao assunto. Vocês tão vendo isso aqui, gente, ó. Esse é um de encantador, ó. Esse daqui é um de encantador secundário. O primário tá ali dentro, ali, ó. Entendeu? O que acontece? A água vem por aqui, ó. Do sistema todinho, porque eles fazem muita sujeira. Eles fazem muita sujeira, não adianta. Começa a crescer, boa alimentação, mas faz parte. Entendeu? Faz parte, né? É natural, né, gente? É natural, tá? Então ele vem aqui, ó. Passa lá por baixo. Entra no decantador, tá? Secundário. Entra aqui no primário, ó. Lá por dentro, tá? Ele circula aqui, tá? Essas quatro barreiras aqui, ó. De tubulação que tem aqui, três quartos cheios de furo, que sai por as quatro pontas, tá? Ela sai água por aqui. Entendeu? Mais limpa. Só que os sólidos mais pesados, o que acontece com eles? Eles descem nesse tubo aqui, ó. Tá? Em pé. Descem no tubo em pé. Entendeu? Não fica naquela tubulação que coloca assim no chão e desce lá naquela ponta, não. Lá, quando chegar a um certo ponto, entendeu? A própria água, ela joga a pressão pra... Joga a pressão da sujeira. Então, aqui, ó. Eles descem e fica acumulado aqui, ó. Eles não ficam no sistema dissipando o gás deles, né? Que é a amônia, né, cara? E não fica contaminando. Então, eles descem e ficam aqui, ó. Concentrado, tá? Então, essa menina aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó. Bombinha de máquina de lavar. Entendeu, gente? Bombinha de máquina de lavar. Direto. Ali, ó. Pode ver que tá aberto o registro. Tá direto aqui, ó. Tá? Entendeu? Tá? Então, como é que tá funcionando? Eu vou colocar no manual lá. Pra vocês verem. Eu vou fechar aqui, ó. Tá? O que acontece? A sujeira vem por aqui, ó. Sobe. Aqui, a saída dela é 3 quartos. Só que eu coloquei um tubo de meia, gente, pra não ter coluna d'água. Pra facilitar pra bomba. Porque ela não vai arrastar água. Ela vai arrastar dejeto. E dejeto é pesado. Então, ela aguenta. Tá? Então, ó. Daqui, ela cai aqui, ó. Depois eu explico pra ver. Pra você. Como é que é escuro aqui, ó. Altura. Muito importante. Olha lá. O limite. Da água. Tá aqui dentro. Aqui, ó. Limite da água. Tá? E a altura maior. E isso aqui, ó. Tem que entrar. A bomba desligou. Para. Ela para. Se você tá pra isso aqui, ó. Acontece. A própria água que tá saindo. Vai arrastar outra. Então, ele vai esvaziar. Todo o seu sistema. Cuidado, hein, gente. Já tô explicando, hein. Tá? Nem vou deixar pra mais tarde. Então, tá. Vou fazer um comandinho aqui, ó. Tá? Relê de tempo de segundos. Tá? Reloginho de tempo. Isso aqui é de segundos. Tá? Ó. Hora, minuto e segundos. Tá? Programação de segundos. Então, eu vou apertar aqui, ó. Pra poder fazer um manual. Pra vocês verem aqui como é que ela reage, ó. Ó. A força que a bicha tem, ó. Tá? Por isso que é bom a sanfona. Entendeu, gente? Ó. Ó. Ela tem muita força. Então, vamos abrir aqui de novo. Tá? Por que segundos, gente? Pra poder fazer isso. Tem necessidade. Você vai ter que tirar o sistema. Então, tira em pouco tempo. É quatro vezes ao dia. Tá? Cinco segundos. Pode ser quatro, cinco, seis. O tempo que vocês verem que dá pra arrastar sujeira do sistema de vocês. O meu, como é decantador primário. Ele tem esse. Essa estética aqui. Tá? E funciona muito bem. Pra mim, funciona. Você pode ver que cada caso é um caso. Entendeu, gente? Cada um faz o seu sistema diferente. Tá? Então, tá aí, ó. Tá? Eu vou só dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. Né? No manual. Tá? Ó. Pronto. Ó. Tirou a sujeira. Cinco segundinhos. Já era. Tá? Quatro vezes ao dia. Aí vai depender da quantidade de peixe e a sujeira que vocês tem no sistema de vocês. Tá ok, gente? Grande abraço. Tchau, tchau. Eu vou gravar outro vídeo lá. Na automação de temperatura. Sem resistência. Tá ok? Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Show de bola. Grande amigo Marcílios. Com grandes ideias. Sempre ajudando a galera. Marcílio, eu achei top da balada. O próximo sistema. Vou aderir a sua ideia. Vamos colocar pra funcionar. Tá bom? Show. Muito obrigado. Você tá iniciando o seu sistema? Você ainda não fez o seu decantador? Então, veja aí a ideia do nosso amigo Marcílio. Show. Top da balada. Beleza, pessoal? Maravilha, maravilha, maravilha. Aí eu pergunto pra vocês. E agora? Será que vamos ter uma apresentação? Marca registrada do canal. Rapidinho. Pra não deixar o vídeo longo. Vem comigo. Que o bicho vai pegar. E agora? Será? Pra vocês, grandes amigos, hortiplantas, aquaponia e aquapeixes. Será que vão se alimentar? Vem comigo. Opa! Maravilha, 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 pessoal. Show de bola. Muito obrigado pela parceria no canal. Valeu? Grande abraço. Próxima caixa. Meu grande parceiro Marcílio Batista. Será? Como diz você, depois que crescem, depois que estão grandes, se alimentam muito. Vamos ver? Acompanha. Opa! Maravilha, maravilha, Marcílio. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado pela parceria de estar fazendo essa parceria aqui com o canal Cabeção do Paraná. Beleza? Como diz você, o Faustão do Paraná. Muito obrigado pela consideração. Tá bom? Show de bola, beleza? Pessoal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos, com as famílias. Deixe o seu like, curta o canal para a gente fazer esse trabalho excepcional, totalmente sustentável para você que curte a aquaponia. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Agradecimento sempre. Fica com Deus, galera. Até a próxima! Até a próxima!